Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar sozinho com você E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Vivo demais, adeus, fugiremos nós dois da casa de Noé Amor, é o final da odiseia terrestre Sou Adão e você será, bora, bora Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar sozinho com você E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver E feliz